Oi gente, eu estou aqui no canal da Ivani Rodrigues para dar um recadinho para vocês. Ela me convidou, fiquei muito feliz. Um beijo Ivani, muito obrigada por essa oportunidade. E ela, gente, me permitiu me apresentar para vocês. Eu vim falar um pouquinho do meu canal. O meu canal passou por vários momentos de transição e ele está passando ainda. Estou vendo o que é melhor para ele e eu conto com a ajuda de todos vocês. Eu quero convidar você para conhecer o meu canal. Coloca lá assim, olha, Denise Oliveira. Eu sou a segunda opção que tem lá de Denise Oliveira. Lá vem eu com um black grandão aqui, eu estou com um penteadinho, olha, que eu fiz diferente, tá? Eu falo sobre cabelo, tem paródia, tem minha opinião sobre vários assuntos. Desenho, gente, desenhando você e eu vou desenhar meus inscritos também como presente, vou presenteá-los, tá? Um beijo no coração de vocês e inscrevam no meu canal, curtam, dê like e compartilhem, tá? Aguardo vocês lá. Um beijão e tchau, tchau, galera! Oi, gente, tudo bom então? Estou aqui a convite da Ivani. Meu nome é Manoela e eu sou do canal Manu Drill. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o meu canal. No meu canal eu dou a minha opinião, falo sobre diversos assuntos. Faço vlogs também, tags. Tem sorteios também. Tem dois quadros que são o Manu Responde e o Desafio a Manu. E nesses quadros eu, basicamente, compro vários desafios e respondo as perguntas de vocês. E é isso, vão lá no meu canal. Se inscrevam que eu vou ficar muito feliz. Beijo! Olá a todos, o meu nome é Anabela Lopes, sou portuguesa, mas vivo no Reino Unido e estou a convidar-vos para conhecerem o meu canal que se chama Desordem Familiar. E eu lá falo de coisas relacionadas com maternidade, com beleza, com prinhas, muitas tags. Portanto, se estão curiosas, é só vir conhecer então o meu canal Desordem Familiar. Este é de tudo bom. Eu me chamo a Natália, tenho um canal no YouTube. O nome é Natália Silva e eu estou passando para convidar vocês para conhecer. Um beijo e espero encontrar vocês lá. Tchau! Tchau!